Boiadeiro. Bom toque na entrada da área, pro Roger tenta o giro, Roger bateu pro gol! Na rede, pelo lado de fora, ele saiu pra comemorar e teve o torcedor gritando gol. Boa finalização do Roger, veja mais uma vez, de costas, fez o giro em cima do Alex, bateu na rede, pelo lançamento na esquerda pro Bottinelli, ajeitou, puxou pro meio, Bottinelli bateu pro gol, bateu pra fora! Na primeira chance do Flamengo, perde Daria e o Bottinelli, um passe espetacular de Ronaldinho Gaúcho. Subiu demais o chute do Bottinelli, veja o Ronaldinho, ele percebe a entrada do Bottinelli completamente livre na esquerda. Belo contra-ataque facilitado pela facilidade com a qual o Ronaldinho Gaúcho resolve a jogada, você vê a velocidade que ele bota na jogada. Cruzamento vem pro Thiago Neves, no travessão! Espetacular a cabeçada do Thiago Neves! Luiz, linda, linda, no travessão de Fernando Henrique, veja aí, quase da entrada da grande área, um tiro, Lédio! Que jogada lindíssima, que cabeçada, é recurso do jogador que sabe, que tem fundamento, que resolve a jogada num instante, né? E o Thiago Neves... Tocou o Léo, lindo o drible, Osvaldo botou na frente, tem cruzamento, Felipe! Felipe antes do Leandro Chaves, veja de novo, quando bota na frente ninguém segura não, lá vem o Osvaldo! Lançamento do Thiago Neves, David, cara a cara, bateu o Fernando Henrique! Fernando Henrique com o pé! Especialidade do goleiro do Ceará! Fernando Henrique tira com o pé o chute de David! Condição legal, a zaga falhou, Fernando Henrique pé direito salvando o Ceará! Botinelli... E olha a bolinha trabalhando, tem gol na rodada, aqui vem Flamengo com o perigo, cruzamento, Alex, errou! Inacreditável! Alex Silva, quase sem goleiro, dentro da pequena área, veja aí mais uma vez, o Fernando Henrique tava na outra trave! O gol estava praticamente vazio, veja o posicionamento do Fernando Henrique! Inacreditável, Alex Silva errou e perdeu! A cabeça tem cruzamento na segunda trave, David, gol! É do Flamengo! David de cabeça! David faz o primeiro! Estava bem colocado e cabeceou o cruzamento que veio na segunda trave! A torcida do Flamengo festeja! David! Veja o lance mais uma vez, começou no erro do Vicente! Thiago Neves levantou a cabeça, o Léo Moura entrou e pediu o cruzamento! O Thiago esperou um pouco, o David na segunda trave se apresenta e cabeceia no canto! 1 a 0 Flamengo, David! Lédio Carmona! Na segunda trave, por trás da defesa, muito bem colocado, né? E como você disse, o gol que começou no erro do Vicente, como a gente tá vendo! Aí vem a jogada, Thiago Neves faz um bom primeiro tempo, participa muito do jogo, já teve chance de marcar e faz o cruzamento! Viu a entrada do David por trás da zaga! O Fernando Henrique deu uma colaborada! E o Fortaleza vai dando o Flamengo! O time do Ronaldinho vai ganhando por 1 a 0, o gol de David! Ó! Vamos ver o que o juiz vai fazer! Vermelho para os dois! Expulso! Ronaldinho Gaúcho, ele vai reclamar! Lédio, os dois receberam cartões vermelhos! Teve cotovelo na jogada, vamos rever a jogada, vamos rever o lance! Segundo tempo já começa com duas expulsões! O Ronaldinho tá ali discutindo! Nesse campeonato brasileiro, o Ronaldinho já tinha recebido nove cartões amarelos! É a primeira expulsão dele pelo Flamengo! Lédio tá esperando a repetição da jogada, veja aí! Eleno e Ronaldinho! É, tem uma troca de agressões! É, o Eleno dá o cotovelo e o Ronaldinho depois dá um bico no Eleno! O golho ali de pivô, de centroavante, girou! Boa defesa do Felipe! Mais atrás tá o Renato Abreu! Thiago Neves bateu no capricho, o Fernando Henrique demorou a ir pra bola! Tem uma jogada de ultrapassagem pela esquerda! O Washington pede o cruzamento, tem cruzamento na direção do Washington! Pra fora! Subiu no meio dos dois zagueiros do Flamengo! O Alex discute agora com o Felipe! O Washington pede uma grande chance pra desespero do torcedor do Ceará! Ele estava entre os dois zagueiros, o Wellington não subiu! É, o Wellington não subiu, o Alex Silva também, o Felipe fez que... Esboçou uma saída e também ficou pelo meio do caminho, né? Todo mundo errou! E lá vem o Ceará com o Oswaldo, o ataque pode ser perigoso, o Oswaldo bateu pro gol! Felipe! Felipe defende, trabalhou pouco no segundo tempo, o goleiro do Flamengo! Agora pegou a bomba do Oswaldo! Escanteio pro Ceará do Oswaldo! Veja mais uma vez, ele vem pra entrada da área, solta a bomba, Felipe! Lá vem o Diego Maurício, pela direita o cruzamento na entrada da pequena área, não chegou no Negueba! Tirou o João Marcos, olha a sobra, Maldonado! Solta a bomba, o chileno levou ao perigo! Veja de novo a finalização de Maldonado! Tiro de meta pra Fernando Henrique! Bola tá com o Flamengo, o Júnior César faz a proteção pra ficar com o tiro de meta, o Oswaldo ganhou na boa, caiu! O juiz dá a simulação do Oswaldo! E o Oswaldo vai dar amarelo para o Oswaldo por simulação! O cita do Ceará! Amarelo pro Oswaldo! Vamos ver o que aconteceu aí! Júnior César, o Oswaldo evita a saída! Lédio Carmona! Se jogou! Vamos ver por esse ângulo agora! Se jogou! Chegamos a 49 e vai acabar o jogo! Teve cartão vermelho pro Oswaldo! Foi pro Oswaldo, viu, Luiz? Vermelho pro Oswaldo! É tecido por reclamação! Levou o amarelo pro simulação e deve ter exagerado na reclamação! Chega aqui o Thiago Neves, que tá indo saudar a torcida! Thiago, a importância da vitória nesse momento do campeonato, depois do empate lá com o Balmeiras e o Flamengo voltando! Ah, o campeonato tá acabando, né? Já faltam oito rodadas! Eu acho que a gente encostou, a gente passou a responsabilidade agora pro grupo da frente! Era o que a gente queria, sabia que era difícil uma vitória aqui, mas não era impossível! Então hoje o time mereceu, lutou até o final! Eu acho que a vitória foi válida! E agora, e esse cartão amarelo, hein, Thiago? Ah, me prejudicou, me tirou do jogo do Santos, né? Então por cãibra? Eu com cãibra, nunca vi isso, eu senti cãibra! Já tava sentindo, eu caí, pedi a maca e ele me deu o cartão! Ele não viu nem o que tava acontecendo! Mas eu não vou, acho que na hora do jogo também, não sei o que tá passando na cabeça dele, mas acho que me prejudica porque tirou do jogo importante! Cida tá ali, olha a imagem, tá ali, torcida gritando que é o campeão voltou! O torcedor merece, veio aqui, fez seu papel, e a gente de campo lutou, brigou, era o que eles queriam, e hoje é uma vitória pra eles!